Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, nós vamos ler alguns versos importantes para essa meditação. 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 1. É um texto bem conhecido, daqueles que costumam estudar a Bíblia, e eu queria que o amigo que está em casa, vendo a gente pela internet, prestasse muita atenção. Eu vou falar muito com vocês, os que estão em casa e os que estão aqui também no templo. Diz assim o texto, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando a gente lia esse texto algum tempo atrás, a gente já mais ou menos imaginava que muitas coisas difíceis já estavam ocorrendo e que outras iriam ocorrer. Mas nenhum de nós imaginava que esses tempos difíceis também estariam relacionados a uma pandemia. E esses dias conversando, pregando aqui na divisão, até o pastor Ayrton citou essa ideia que eu vou falar agora numa outra mensagem dele. E a gente estava pensando assim, junto, meditando. Vocês já pararam para pensar que um vírus, em pouco tempo, parou todo o planeta praticamente. E se um vírus que é coisa do mal, conseguiu parar o planeta todo praticamente, fechar aeroportos, fechar as rodovias quase todas, fechar fábricas, e fechar muita coisa que não se fechava, o que vocês acham que Deus seria capaz de fazer para cumprir as suas profecias e para que tudo aconteça muito rápido. Ora, se um vírus fez isso, imagina a mão do Todo-Poderoso, quando ele fala assim, ok, chega, é isso aqui. Porque quando a gente olha para o planeta inteiro assim, a gente olha assim do ponto de vista evangelístico, e você fala assim, mas olha, como é que o evangelho vai chegar no mundo todo? Não é? Você olha para a janela 1040, você olha para os países que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar da Bíblia. A gente olha assim e pensa, nunca que o evangelho vai chegar lá. A gente manda um missionário, manda outro missionário, uma família, outra família, e vocês sabem as dificuldades que é para ganhar uma alma, para evangelizar uma pessoa. Olha para Brasília. Brasília, nós temos aqui a divisão aqui, a união lá e a associação aqui, e igrejas assim, e se você andar na rua, você vai perceber que muita gente nunca ouviu falar da igreja adventista, muita gente nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, muita gente nunca ouviu falar da volta de Cristo. E aí a gente para um pouquinho, dá uma olhada e diz assim, quando que esse evangelho vai ser pregado? Porque a Bíblia fala que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Não é assim? Então a gente olha assim humanamente e você pensa, puxa, isso vai demorar demais. Ou talvez nunca vá acontecer. Mas agora a gente tem como fazer uma pequena meditação com relação a essa situação. Você vê se um vírus, que é uma coisa ruim, parou o mundo em questão de dias assim, você lembra que foi anunciado em um dia, em poucos dias tudo já estava parado? Então Deus é muito mais poderoso do que um vírus, é ou não é? Deus é muito mais poderoso do que tudo isso. Então eu queria que vocês soubessem, quando a gente fala breve Jesus voltará, é breve mesmo. Muitas pessoas não conseguiam entender isso. Eu lembro que eu conversei com alguns jovens um tempo aí atrás, e alguém falava assim, vocês falam que breve voltará, breve voltará, breve voltará. Esse breve, quando é que é esse breve? Ou seja, isso vai demorar demais, não é tão breve assim? E algumas pessoas pensavam que essa nossa pregação era como se fosse uma forma de amenizar um pouco as lutas do dia a dia, era uma jogada de palavras, era uma expressão pastoral, espiritual, que as igrejas usavam só para manter as pessoas com um pouco mais de esperança. Não, não, não é não. É fato mesmo. Então com tanta rapidez como veio essa pandemia, vai ser muito mais rápida ainda a pregação do Evangelho. As coisas acontecerão de forma rápida. Lei dominical, entendeu? Fechamento de porta da graça, a volta de Cristo, essas coisas todas que a gente lê na Bíblia e no Espírito de profecia, que parece uma coisa muito distante, irmãos, por favor, prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Não é distante quanto parece. Por isso, quando a gente faz uma pregação e faz um apelo, e insiste no apelo, e fala assim, se entrega, se batiza, abandona o cigarro, abandona a bebida, se entrega a Jesus, não é uma apelação, usando uma expressão pejorativa, não. É uma questão de que o que está em jogo é realmente a nossa salvação. E por isso, nós pregadores e os irmãos todos que são cristãos também, que testemunham por aí, nós devemos ter isso em mente. O texto bíblico diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se você leu o capítulo 3 todo, vai ver que aqui tem uma lista parcial do que seria tempos difíceis. Mas a lista não está só no capítulo 3, a lista está em Mateus 24, em Lucas 21, a lista está em Apocalipse, a lista está em Oséias 4, a lista está em Amós, a lista está em vários outros capítulos da Bíblia. É uma lista grande de acontecimentos que estão relacionados aos últimos dias. Eu queria dizer logo de início assim, que ainda estou no início do sermão, de que nós estamos nos últimos dias. Espero que nenhum de nós duvide disso, né? Nós estamos realmente nos últimos dias. E entenda que tudo é importante nessa vida, né? Tudo tem a sua importância. O trabalho, os estudos, o dinheiro, os bens materiais, a família, os amigos, os negócios, todas essas coisas têm a sua devida importância, não é mesmo? Mas tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso. É o que está em Mateus 6, 33. Vamos lá? Mateus 6, 33 é o que é mais importante do que tudo isso. Veja então comigo Mateus. Eu estou repetindo e vou repetir sempre porque nós estamos ao vivo e quem está em casa, às vezes, não está preparado com a Bíblia na hora, ele vai correr para buscar a Bíblia e tal. Então a gente repete para dar tempo a pessoa pegar e acompanhar. Mateus 6, 33. Atenção amigo internauta, atenção você que está vendo a gente agora pelo celular ou pelo computador ou pela televisão ou de outra forma. Leia comigo Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui só uma outra reflexão para ir formando um corpo, formando uma mensagem. Vocês sabem que se nós perguntássemos assim, quem são os heróis hoje? A resposta seria os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, não é? Os profissionais de saúde. E também outros aí que trabalham em serviços essenciais e que muitas vezes arriscam a vida, é ou não é? Para cuidar das pessoas e para levar suprimento, levar remédios e atender o paciente e colocar a mão ali na pessoa que está enferma. Hoje essas pessoas são aplaudidas e aclamadas como heróis, e são realmente. Porque o trabalho que essas pessoas fazem é um trabalho digno de aplauso e de nossas orações e de nosso reconhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas o que vocês acham daqueles que arriscam a vida para salvar da segunda morte? Se aqueles que arriscam a vida para salvar da primeira morte são pessoas consideradas heróis, o que nós poderíamos falar daqueles que estão visitando, dando estudo bíblico? Que estão orando com as pessoas, que estão falando da volta de Cristo, que estão levando a mensagem da salvação eterna? Existem na Bíblia duas mortes. A primeira morte, que é essa que as doenças infelizmente acabam provocando, mas tem também a morte eterna, que será depois do milênio. Que não terá mais volta, que não terá mais solução. Depois. Então, os pregadores do Evangelho, que continuam pregando o Evangelho, esses também podem ser classificados como heróis. Há pouco tempo atrás, na cidade de Sorocaba, um pastor, logo no início da pandemia, ali no mês de março, abril, e tinha várias pessoas que queriam se entregar a Jesus, e diante da pandemia não podia, porque os tempos estavam todos fechados. Sabe o que esse pastor fez? Pegou uma caminhonete, botou um batistério na carroceria da caminhonete, e foi no bairro, na cidade, nas casas das pessoas que estavam preparadas, e ele batizava as pessoas na caminhonete. Eu tenho as fotos desse pastor. Eu falei, qualquer um de nós diria, não faça isso, né? Qualquer um de nós diria, espera um pouco mais, não precisa fazer isso agora. Porque muitas vezes a nossa visão do que é urgente, nem sempre está na ordem certa. Para nós, a nossa preocupação maior está com a primeira morte, a gente esquece da segunda. A gente pensa na salvação dessa primeira, mas não esquece da salvação eterna, que é muito mais importante, que é muito mais urgente. Essa manhã, por exemplo, nós vamos batizar uma pessoa aqui, que chama Eucilene. Você vai ver, a história dela é uma história assim, né? É uma história de alguém que diz, chega, né? Está na hora de me entregar, não dá mais para esperar. Agora é o momento. Ela vai se batizar daqui a pouco. Então é isso. Dias difíceis, tempos difíceis, e temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, com essa base, eu queria meditar com você sobre aquilo que é mais relevante para nós. Aquilo que é mais importante para todos nós. Que é justamente a solução definitiva dos problemas. A solução definitiva do pecado. Nós estamos confinados nesse planeta há mais de 6 mil anos. O vírus do pecado nos confinou aqui. Nós estamos no distanciamento já há mais de 6 mil anos, não eu e nem você, mas a humanidade. Desde que o pecado entrou nesse mundo, a gente, toda pessoa que nasce aqui não pode sair daqui. A gente fica aqui, confinado aqui. O máximo que a gente consegue é voar de avião. É ou não é? E alguns conseguem, alguns cientistas, alguns especialistas na área conseguem ir para fora do nosso planeta. Mas a maioria de nós não consegue sair daqui. Esse é um confinamento. Isso é uma quarentena de mais de 6 mil anos. Você acha que o mundo é só isso? Você acha que o universo restringe a esse planeta? Não. A Bíblia diz que Deus criou outros mundos. O universo é algo muito mais amplo do que a gente seria capaz de pensar. e tudo isso Deus fez para que nós todos pudéssemos desfrutar. No entanto, a gente não pode, porque o pecado, esse vírus do pecado nos aprisionou aqui. E eu gostaria muito que as pessoas tivessem o desejo ardente de sair desse mundo de pecados tanto quanto ter o desejo de sair de casa. Eu gostaria que nós tivéssemos o desejo de ir para o céu logo. tanto quanto as pessoas têm esse desejo louco de sair de casa. Porque nós todos queremos sair de casa. Lógico. Mas nós queremos também que as pessoas pensem de que o pecado nos confinou aqui, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é outro. Os últimos acontecimentos, os últimos dias, conforme eu li em Timóteo, essas coisas estão dizendo que esse mundo ele é pecador, esse mundo é mau, esse mundo tem tudo isso que a gente vê e muita coisa que a gente não vê. E esse mundo vai chegar ao seu final. Está chegando ao seu final. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus trouxe a vacina contra o pior vírus, o vírus mais letal que existe, que é o pecado. Então, quando Jesus derramou seu sangue na cruz e disse está consumado, ele estava dizendo assim, está resolvido o problema do pecado. Então, Jesus morreu na cruz e nos resgatou. Agora, por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus está esperando que mais pessoas tenham a oportunidade de tomar a vacina. Para que mais pessoas tenham a chance de aceitá-lo como salvador. Por isso que nós pregamos o evangelho. Por isso que a gente abre a Bíblia, ensina a Bíblia e repete, fala de novo e volta a falar e a menina aqui canta, vem um rapaz ali toca no piano, a gente transmite pela internet. Nós queremos que mais gente conheça Jesus. Jesus não veio ainda, não é porque ele não, ainda não, porque ele não quis voltar. Ele quer voltar. Ele vai voltar. Mas ele gostaria de voltar e levar o máximo possível com ele. Por isso que ele ainda está dando um tempo para a gente. Mas ele está soltando alguns sinais e dizendo assim, está vendo, está chegando ao final, está chegando ao final. Vamos acelerar a evangelização para que mais pessoas sejam salvas. Então, na cruz, Cristo resolveu o problema, pagou o preço do pecado e substituiu, cada um de nós tomou o nosso lugar. Agora, Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E em breve, então, Jesus vai sair de lá e vai voltar. Vamos tentar pensar juntos nesses acontecimentos finais, daqui para frente. não exatamente na ordem, porque a gente não consegue colocar tudo na ordem, até porque muita coisa acontece simultaneamente, mas assim, só para ter uma ideia. Por exemplo, o carro-chefe que anuncia a volta de Cristo é a pregação do Evangelho, Mateus 24, 14. Mas juntamente com isso, está o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serodia. A chuva serodia é uma expressão figurativa, ilustrativa, bíblica, que diz que Deus vai derramar um poder do Espírito Santo tão grande como se fosse uma chuva sobre os seus filhos. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja e sobre as pessoas de fora. Sobre a igreja para que a gente possa pregar e para os de fora para que as pessoas possam entender e aceitar. Então, veja, pregação do Evangelho, derramamento do Espírito Santo. Aí a pregação vai com mais força até chegar num nível que a gente chama de autoclamor, que é aquele o grito final, o chamado final, o apelo final, a pregação final, ali o autoclamor. E juntamente com isso, tudo nessa sequência aí, vem também pressões, limitações, perseguições, lei dominical, tudo isso vai acontecendo meio que simultaneamente. a pregação por um lado, derramamento do Espírito Santo do outro, perseguição do outro, decreto do outro, tudo isso vai acontecendo meio que simultaneamente. Até chegar a um ponto em que Jesus fala, chega, está feito. Aí ele sai do santuário, aí fecha a porta da graça. Quando Jesus falar assim, chega, está feito, sai do santuário e fecha a porta, aí então vai cair sobre a terra as últimas pragas, as sete últimas pragas. Durante as pragas, muita promessa bíblica vai se cumprir, muitas. Uma delas é o Salmo 91, lembra? Que fala assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse Salmo que a gente usa no dia a dia e a gente faz com uma aplicação e está tudo bem, mas ele vai se cumprir exatamente na época das pragas. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua casa, diz a Bíblia. Então as pragas vão cair e tudo. E no final das pragas, então as pessoas lá na sexta praga por aí, as pessoas más, as pessoas ímpias, movidas pelo inimigo, vão marcar o dia e a hora para matarem o povo de Deus. Porque eles vão entender que toda essa situação das pragas, a culpa é dos guardadores dos mandamentos. Porque os guardadores dos mandamentos não recebem as pragas. Os outros recebem e os que guardam os mandamentos não. Então eles vão entender que os guardadores dos mandamentos são os responsáveis por isso. E então vão marcar o dia e a hora para matar o povo de Deus. E justamente aí Deus vai fazer uma intervenção com a sétima e última praga e em seguida após a sétima praga então Jesus vai voltar. Jesus volta nas nuvens dos céus com todos os seus anjos e aí acontece acontece algumas coisas que é bom a gente lembrar. Um pouquinho antes de Jesus voltar um pouquinho antes haverá uma ressurreição especial Daniel 12 verso 2 um grupo de pessoas fiéis que morreram na fé da volta de Cristo na fé da mensagem do terceiro anjo um grupo de pessoas fiéis ressuscitarão pessoas fiéis algumas delas ressuscitarão para ver Jesus voltar mas também haverá uma ressurreição especial dos ímpios conforme diz Apocalipse 1 verso 7 que fala assim Jesus virá nas nuvens todo olho verá até aqueles que o traspassaram aqueles que mataram Jesus diretamente literalmente também ressuscitarão para ver Jesus aí Jesus aparece nas nuvens dos céus aqueles que traspassaram Jesus que ressuscitarem para vê-lo vão morrer em seguida após verem Jesus vão morrer em seguida e todos aqueles que não aceitaram a salvação também morrerão e todos aqueles que foram fiéis que estiverem vivos serão transformados e serão levados para os céus e aqueles que morreram em Cristo que morreram firmes na fé ressuscitarão na volta de Jesus então na volta de Cristo todos os fiéis serão levados para os céus e todos aqueles que não aceitaram a salvação ficarão mortos no pó da terra nesse mesmo dia vai começar o milênio apocalipse 20 e ao começar o milênio o diabo ficará preso mil anos aqui na terra apocalipse 20 versos 1, 2 e 3 esse planeta vai ficar vazio e escuro por mil anos e essa condição é chamada de abismo a terra vai ser chamada de abismo pela condição que ela vai estar durante o milênio e o povo de Deus vai para o céu nós vamos para o céu aí quando chegarmos no céu passaremos o mil anos lá e vamos reinar com Cristo como diz apocalipse capítulo 20 verso 6 reinaremos com Cristo mil anos e esse reinar com Cristo também significa participar da segunda fase do juízo final a fase de comprovação onde nós vamos tirar dúvidas e vamos entender coisas que hoje nós não entendemos e vamos saber porque que fulano de tal foi salvo e o outro não foi então durante os mil anos nós vamos participar da segunda fase do juízo final a terra vazia a terra escura o diabo e os anjos maus aqui presos os ímpios mortos o povo de Deus do céu mil anos mil anos depois depois dos mil anos Jesus vai voltar aqui depois dos mil anos e ele vai voltar e vai colocar os pés sobre o monte das oliveiras como diz Zacarias 14 de 1 a 4 e o monte das oliveiras vai se defender ao meio e vai formar uma planície e em seguida quando Jesus botar os pés ali depois do milênio a cidade santa vai descer sobre esse monte das oliveiras e os salvos também descerão e aí Jesus vai ressuscitar todos os ímpios e nessa hora Jesus vai dar a sentença final para os ímpios e vai dar as boas-vindas para os salvos e esses ímpios antes mesmo de morrerem de serem destruídos definitivamente com fogo e enxofre Jesus vai dar a eles uma oportunidade muito interessante e ao mesmo tempo emocionante sabe por quê? porque os ímpios vão poder relembrar os momentos e oportunidades que tiveram de salvação você imagina cada pessoa que vai se perder depois do milênio ela vai rever relembrar recordar as oportunidades que elas tiveram durante toda a vida imagina você alguém que está assistindo agora pela internet ou alguém que está aqui presente se alguém de nós Deus nos livre disso mas se alguém de nós não for salvo por exemplo essa cena vai aparecer no teu filme você já imaginou se alguém aqui que está vendo ouvindo de alguma maneira essa mensagem por exemplo não for salva aí a pessoa vai dizer assim mas eu estava lá naquele sábado eu estava ou então eu estava assistindo eu tive a chance eu podia ter tomado uma decisão naquele dia eu poderia ter me entregado mais ainda a Jesus mas eu não fiz isso e a pessoa então vai relembrar todos os perdidos vão relembrar os momentos e oportunidades para que ninguém diga assim Deus você foi injusto Deus você não me deu chance eu te dei chance várias chances muitas chances então cada um vai poder relembrar isso e depois que todos relembrarem isso vai acontecer aquela cena extraordinária de Filipenses 2 de 9 a 11 que diz assim todo joelho se dobrará diante de Jesus você já imaginaram essa cena em que todo joelho se dobrará diante de Jesus em que todo mundo vai se curvar e reconhecer que Deus foi justo isso vai acontecer depois do milênio e claro para muitas pessoas isso vai ser tarde demais porque não haverá uma outra oportunidade depois do milênio e logo em seguida então Jesus vai dizer para os ímpios com muita tristeza Jesus vai dizer a Bíblia fala que é um ato estranho para Deus Deus vai olhar para os ímpios e vai dizer assim apartai-vos de mim eu não criei vocês para isso mas vocês escolheram isso cada um tem a sua escolha e vocês escolheram isso então Jesus fala assim o fogo e o enxofre eu preparei para o diabo e para os seus anjos não para vocês Deus jamais iria preparar fogo e enxofre para o ser humano jamais ele preparou para o diabo e para os seus anjos Mateus 25 de 34 a 41 e então todo o mal vai ser destruído todo o mal vai ser eliminado conforme diz Malaquias 4 verso 1 o mal vai ser arrancado pela raiz e em seguida Jesus vai dar as boas vindas aos salvos e vai dizer vinde benditos de meu pai entrar na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo e depois disso o pecado acabará nunca mais haverá pecado atenção você que está vendo a gente pela internet atenção você que está em casa e você que está aqui no templo por favor irmãos vamos pensar juntos o mal será destruído para sempre você já pensou a vida eterna sem pecado sem dor já sentiu dor no seu corpo nas costas nas pernas na cabeça no braço dor é uma coisa horrível nunca mais haverá dor nunca mais haverá depressão já teve depressão você tem depressão conhece alguém que tem depressão é uma coisa horrível não é verdade muita gente tem depressão nunca mais haverá depressão nunca mais síndrome do pânico nunca mais insônia nunca mais farmácia nunca mais remédios toma remédio tem aí na sua bolsa um um remedinho nunca mais vamos tomar remédios nunca mais hospitais nunca mais pronto-socorros nunca mais nós não vamos ter nenhuma limitação mais Deus vai dar a você e a mim uma vida perfeita vida perfeita em todos os sentidos em todos os sentidos física mental espiritual tudo e vai dar a você e a mim um novo céu e uma nova terra eu creio nisso sabe a bíblia fala sobre isso eu creio muito nisso é por isso que eu sou evangelista essa é a razão tem gente que não entende sabe tem gente que fala assim mas vocês vocês viajam muito pregam muito uai e você acha que não vale a pena não para salvar uma pessoa não vale a pena vale a pena se o nosso se o nosso governo investiu bilhões para ajudar pessoas nessa fase crítica se o mundo inteiro está investindo bilhões trilhões para buscar uma solução se está todo mundo focado em buscar uma saída alguns com boas intenções outros nem tanto mas nós não podemos julgar ninguém não é o que que nós não deveríamos fazer para salvar as pessoas me diz o que que você e eu não devemos fazer ou não podemos fazer para salvar as pessoas quinta-feira eu recebi uma mensagem aqui tem uma equipe que cuida das nossas redes sociais aqui na na divisão e eu recebi uma mensagem aqui de um de uma pessoa que assiste as pregações pelas redes sociais várias e uma delas diz assim pastor eu estava eu tinha desistido de viver eu pensei que Deus tinha me abandonado eu pensei que não tinha mais solução nós perdemos o emprego aqui em casa nós não temos dinheiro nós não temos condição nenhuma a gente ora e parece que não acontece nada então o que que eu fiz preparei um copo de veneno para me matar porque daí resolveria pelo menos o sofrimento que eu tenho agora e na hora que eu peguei o copo de veneno para tomar eu ligo a minha internet e aparece o Arena sem explicação não sei como é que eu liguei lá estava nervosa e tal e você dizendo assim você que está pensando em se matar não faça isso Deus tem um plano para você e a mulher diz assim e não é que Deus me abençoa mesmo irmãos Deus abençoa a gente sabe basta confiar nele basta entregar a vida nas mãos dele não é porque nós somos da igreja adventista que nós estamos livres dessas coisas não estamos é preciso buscar a Deus todos os dias estar com ele todos os dias se não a gente fracassa também o que Deus tem para nós é algo que os olhos ainda não viram os ouvidos não ouviram não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para você e para mim é algo grande nessa terra e algo grande mais grande maior ainda que é a vida eterna o novo céu e a nova terra é o que Deus tem preparado para nós e isso é individual isso que eu estou dizendo a salvação é individual qual é a sua decisão ah pastor eu já sou adventista excelente então qual é a sua decisão como adventista é de permanecer firme na fé amém mas também de levar a salvação a outras pessoas amém essa deve ser a nossa decisão e talvez você que está assistindo a gente diz assim pastor eu não sou da igreja nada mas eu estou assistindo aqui Deus está chamando você eu quero convidar você também para aceitar Jesus e para vir para a igreja adventista quero convidar você para ser adventista você aceita se você aceita é o seguinte eu sei que agora estamos voltando pouco a pouco aos templos mas continue assistindo as pregações pela internet quando você puder tiver em condições você pode vir aqui ao templo nós estamos aqui na L2 L2 Sul na 611 você pode vir aqui nos próximos sábados mas se você não puder aí na sua casa mesmo continue estudando a bíblia e assistindo as pregações mas entregue a sua vida para Jesus porque em breve ele voltará que Deus te abençoe muito abençoe sua família também amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe